Olá, aqui é o Marcio, seja bem-vindo a mais essa aula do Visual Basic .NET Beginners e nessa aula vamos falar sobre o controle Picture Box. O controle Picture Box é utilizado para exibir uma imagem no formulário para o usuário. Então vamos lá para o Visual Studio e ver na prática como funciona esse controle. Então aqui no Visual Studio, já estou aqui com o nosso projeto Toolbox aberto e eu vou vir aqui e selecionar o controle Picture Box. E eu vou vir e desenhar ele aqui. Então esse controle serve para a gente exibir uma imagem para o usuário aqui na tela. Então vamos agora ver as principais propriedades do controle. Então eu vou vir aqui na propriedades. A primeira propriedade aqui então é a Name, que é para a gente referenciar o controle no código. Então eu sempre utilizo as primeiras letras do nome principal dele. Então eu vou pôr PB, imagem. A próxima propriedade aqui é a Anchor, que é como que o controle vai reagir ao redesenhar o formulário em tempo de execução ou aqui também em tempo de design. A próxima aqui é a Back Color, que é a cor do fundo do controle. A Back Ground Image, que é para eu colocar uma imagem no fundo do controle. Aqui o tipo da imagem. Então vamos setar aqui a imagem para a gente ver funcionando aqui. Vou pôr aquele botão salvar. Aí ele está aqui preenchendo todo o controle Picture Box aqui com a imagem. Aí eu venho aqui e mudo a propriedade Background Image Layout para Center, uma imagem só no centro. Stretch, que ele vai tentar ampliar a imagem do tamanho do controle. A Zoom, que ele vai dar um zoom da imagem do tamanho do controle também. A None, que ele vai deixar lá no topo do controle. E vamos deixar então aqui o title e vamos tirar aqui a imagem dele aqui do fundo. A próxima propriedade aqui é a Border Style, que é para eu poder colocar uma borda aqui no controle. Então eu coloquei a borda. A outra borda aqui, 3D também. É o estilo de visualização aqui das bordas. Então vamos voltar aqui para nenhuma borda. A próxima propriedade aqui é o Menu Strip, que é o componente Menu Strip para fazer o botão direito. Então a gente vai ver isso na aula de Menu Strip, de Context Menu Strip. A Cursor, qual que é o ponteiro do mouse que vai aparecer ao mouse entrar dentro do controle. Ad hoc, várias formas de eu organizar aqui o controle no formulário. Eu sempre deixo o None, que é para eu poder redimensionar o controle da forma que eu quero e também colocar na posição que eu quero aqui do formulário. A próxima propriedade aqui, Enable, se ele vai estar ativa ou não para o usuário. A próxima propriedade aqui é a Image, onde eu vou selecionar uma imagem aqui para o controle. Então vamos tirar aqui a imagem. A próxima propriedade aqui é a propriedade Size, que é o tamanho do controle no formulário. Vamos voltar aqui para a propriedade Image e selecionar a imagem de novo. Dar ok aqui. Para a gente poder ver a propriedade aqui Size Mode. Então ele está no Normal. Stretch, ele vai esticar a imagem do tamanho do controle. Out Size, ele vai deixar o controle do tamanho da imagem. Center, ao eu clicar aqui na imagem, a imagem vai ficar aqui no centro do formulário. E a última aqui, Zoom, que ele vai tentar esticar a imagem do tamanho do controle. Então vamos deixar o Size Mode aqui como Zoom e vamos colocar um botão aqui para a gente selecionar uma imagem, poder colocar uma imagem lá no código, via código. Ok? Então eu dei dois cliques aqui na imagem. Ele apareceu aqui o evento clique, que é o evento que a gente já viu também lá no módulo de eventos. Funciona da mesma forma. O controle imagem, ele não tem eventos específicos dele. Então vai ser aqueles mesmos eventos que a gente já viu no módulo de eventos. Então eu vou vir aqui na lista e selecionar o botão. Mas antes disso, vamos pôr o nome do botão lá corretamente, né? Que vai ser abrir imagem. Então eu vou vir aqui, btn abrir. Vou pôr aqui abrir. E também vou colocar o outro controle aqui, que é o Open File Dialog. Vou pôr o nome dele de OFD, abrir, que é para abrir a janela para selecionar o arquivo de imagens, tá? Então vamos lá, voltar para o código. Eu vou esconder aqui a propriedade. E eu vou importar aqui. Import System.Draw. Draw. Que é para eu poder selecionar a imagem via código, tá? Vou vir aqui, dois cliques no botão abrir. E eu vou agora configurar o controle de abrir a imagem, tá? Que a gente pôs o Open File Dialog. Então é OFD.Filter. Que vai ser o filtro das imagens que eu quero que apareça. Então eu só vou colocar aqui, por exemplo, imagens.png. Coloco esse sinal, asterisco.png. OFD.title, que é o título da caixa, selecionar imagem. OFD.fileName, eu vou colocar em branco, para não aparecer nenhum nome como default. E agora eu vou chamar a caixa de diálogo. Se OFD.showDialogMe foi igual a Dialog Result OK, quer dizer, o usuário selecionou o arquivo e apertou OK, então, pb de PictureBox.Image vai ser igual a image.fromfile, abre parênteses, do OFD.fileName. Então vamos executar agora o projeto, na f5, vou clicar aqui no botão abrir, ele vai aparecer a caixa de diálogo aqui para eu selecionar a imagem, só com a opção de png. Então eu vou vir aqui no desktop, e ver se tem alguma imagem aqui, eu tenho, eu tenho a imagem aqui do curso, olha lá, apareceu a imagem aqui, o logo do curso, visualbasic.net beginner, tá? Então, essa aula fica por aqui, nos vemos na próxima aula.